Fala galera, bem-vindo ao meu canal, assuntos de mercado, aqui quem fala é Bruno Ferreira, professor de matemática, hoje no dia 28 de abril, terça-feira, 11 horas 9 minutos, estamos aqui para falar a respeito da bolsa merenda, é isso mesmo, da bolsa merenda aí do estado de Minas Gerais, não conseguimos postar um vídeo ontem, mas iremos postar os vídeos aqui hoje, beleza? Hoje, terça-feira, vamos lá falar sobre a bolsa merenda, que será de R$ 50,00, será disponibilizada para os alunos da rede estadual de Minas Gerais, ok? Vamos ver aqui, o governador Romeu Zema, do estado de Minas Gerais, vai beneficiar os estudantes, os alunos da rede estadual, cerca de 380 mil alunos, com um auxílio chamado bolsa merenda, no valor de R$ 50,00 mensais, que será disponibilizado por 4 meses consecutivos, totalizando aí R$ 200,00. Bom, esse benefício vai gerar algumas dúvidas também, e ele começou a ser pago ontem, dia 27 de abril, segunda-feira, e esse programa terá duração nos meses de abril a julho. Vamos entender aí qual que é a proposta, então, do governador de Minas Gerais. A proposta dele é beneficiar aí os estudantes que têm renda per capita familiar de até R$ 89,00 por pessoa, isso mesmo. Então, cada estudante da família que pode ser beneficiada vai ter direito a R$ 50,00. Então, você, se tem mais de um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos, todos esses filhos terão, ou seja, todos esses alunos terão o direito a R$ 50,00, não somente um. Vamos ver aqui, quem tem direito, então, ao benefício de fato? Os estudantes que são beneficiados atendem o critério de extrema pobreza, como já disse, participantes com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, e o benefício é exclusivo para alunos da rede estadual de ensino inscritos no Cade Único e pretende garantir a segurança alimentar dessas crianças, né, que antes iriam para a escola e lá complementavam a alimentação básica durante o período escolar, correto? Participantes também do programa de educação de jovens e adultos, a EJA, também terão direito aí ao benefício. Se uma família tem mais de um estudante na rede estadual, vai receber o benefício para todos os alunos? Sim. Você que tem mais de um filho, né, dois filhos, três filhos, todos eles terão direito. Então, se tiver três crianças, então você terá direito a receber R$ 150,00, tá? Qual a duração do programa? O Bolsa Merenda terá duração de quatro meses a partir de abril, então, contará abril até julho, podendo aí ser pago R$ 200,00 para cada aluno, sendo um total de R$ 50,00 mensais. Como posso confirmar se tem direito ao benefício? Então, você agora quer saber se tem direito a esse benefício, né, da sua criança? Você vai entrar nesse site aqui, que está mostrando aí na sua tela, e vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Para verificar se você tem direito, basta você digitar o seu CPF e irá aparecer se você tem direito ou não, tudo bem? Deixarei o site aqui na descrição do vídeo, o site aí da Bolsa Merenda do Estado de Minas Gerais. Como faço o cadastro para receber o pagamento? Caso a consulta lá com o seu CPF dê positivo para o benefício, a pessoa preste bem atenção agora que é necessário você ter um celular, tá? Um smartphone. Esse ponto aí eu não achei positivo, pois você vai depender dessa tecnologia, né? Ou então, acesso a um computador. Você terá em mãos aí, para poder baixar no seu telefone, no Google Play, no App Store, o aplicativo chamado PagBank, PagSeguro. Ou então, vai acessar esse site aqui, deixarei também o link na descrição desse site, e fazer o seu cadastro, tá? Para você, então, conseguir movimentar esse dinheiro. Bom, após você realizar esse cadastro, ou pelo celular, ou pelo site, com a confirmação do cadastro e o envio do documento, o beneficiário receberá a informação do pagamento no segundo dia útil. Então, até dois dias úteis, você receberá a informação do pagamento, após o cadastro no primeiro mês. Nos demais meses, o benefício será pago todo dia 18, ok? Então, você vai se cadastrar, não sei que dia você vai se cadastrar. No segundo dia útil, você vai receber a confirmação do pagamento. E depois, nos outros três meses consecutivos, você receberá sempre no dia 18, ok? Bom, saiba mais, então, a respeito desse PagBank. O que é esse PagBank? É uma espécie de um banco online, um banco digital, onde você vai entrar, fazer o seu registro, para poder fazer a seguinte forma. Como você vai utilizar esse dinheiro, então? Vai utilizar apenas o aplicativo no seu smartphone, para pagar boletos, fazer transferências ou realizar compras usando o QR Code. Então, é o seguinte, você pode apenas ter ali o seu aplicativo, pagar um boleto através dele, fazer uma compra online, uma transferência online, né? Para você movimentar esse dinheiro sem sair de casa, que é o mais certo, o mais ideal, tá? Essa modalidade pode ser utilizada em qualquer estabelecimento também, que tiver uma maquininha do PagSeguro, que aceitar lá a captação do QR Code, tudo bem? A outra forma de você utilizar esse dinheiro, a outra opção, é um cartão que vai ser enviado para o endereço dessas pessoas beneficiadas, após 20 dias úteis à criação da conta. Com o cartão em mãos, você consegue fazer compras em qualquer lugar, usando a bandeira Visa, tá? Então, você vai passar o cartão na máquina e vai utilizar, fazer o seu pagamento, no limite de até, provavelmente, até R$50,00 a princípio, tá? E o dinheiro pode ser sacado também em bancos da rede 24 horas, ok? Então, você tem duas formas de utilizar o dinheiro. Ou você utiliza o dinheiro fazendo transferência online, né? Do PagSeguro, do PagBanco, para uma outra conta. Pode pagar um boleto, você pega o boleto lá da conta de luz, pega o celular, escaneia o boleto, faz o débito ali do valor de R$50,00, tudo bem? Sem sair de casa, sem se expor ao vírus, tá? A outra maneira é esperar o cartão chegar, o cartão com a bandeira Visa, e no estabelecimento, utilizar a maquininha deles e, provavelmente, vai ser gerada uma senha, você vai bater sua senha, provavelmente, no cadastro aí, e vai conseguir, sim, utilizar o cartão também, como se fosse uma espécie de cartão de débito, ok? A princípio, é como se fosse um cartão de débito, tá? Então, essas são as duas maneiras aí de você utilizar. Bom, quem está bancando esse Bolsa Merenda? A metade do dinheiro, ou seja, cerca aí de R$30,00, veio do Ministério Público, e os outros R$20,00 do Estado de Minas Gerais, tá? Então, Minas Gerais e o Ministério Público estão aí auxiliando, né, esses alunos, cerca de 380 mil alunos. Bom, por um ponto é positivo, pois R$50,00 vem a calhar, né, apesar que é um valor simplório apenas, mas vai ajudar muitas famílias, sim. E outro ponto negativo é que muitos ainda terão dificuldade de fazer esse cadastro online, né, esse cadastro através do telefone, baixar um aplicativo. Então, se você não tiver habilidade, pode pedir ajuda a alguém, né, que consiga fazer esse registro para você. Faça o registro aí através do aplicativo, ou então pelo site, pela internet, e receba o seu benefício. Veja primeiro se você tem direito ao benefício, e depois consiga pegar esse benefício que vai ajudar bastante, tá, pessoal? Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou, pessoal, tchau, obrigado e até mais. Valeu!